Fala pessoal, ele é um gênio, bilionário, playboy, filantropo, duvidamos que exista alguém que não saiba quem é Tony Stark, ou até mesmo que nunca ouviu falar sobre o Homem de Ferro. O primeiro filme do estúdio de cinema Marvel com a participação dele foi lançado em 2008, 10 anos se passaram desde então, e Tony Stark conseguiu aparecer em 8 filmes, e em mais 2 apareceu em cenas após os créditos, e claro, foi criado mais de uma dúzia de trajes diferentes. Você já se perguntou quantas armaduras foram mostradas nesses filmes? Se sim, esse vídeo foi criado especialmente pra você. Preste bastante atenção porque vamos dizer e ao mesmo tempo vamos mostrar todos os trajes do Homem de Ferro, que participou dos filmes. Vamos lá. Quando Tony Stark inventou e criou sua primeira fantasia, ele não pensava em se tornar um super-herói. Além disso, ele provavelmente nem sequer suspeitou do início de uma história incrível e cheia de acontecimentos. Mark I, mostrado no primeiro filme, não é muito bonito e também não é o traje mais avançado tecnologicamente. No entanto, foi ele quem salvou a vida de Tony e ajudou ele a sair do covil dos terroristas. A aparência desta armadura, que também foi mostrada no primeiro filme, é muito diferente do primeiro modelo. E isso é lógico, até porque Tony tinha as mais recentes e avançadas tecnologias em suas mãos na época. E não havia necessidade de mostrar um figurino a partir de materiais de sucata. O traje do Homem de Ferro pode justamente ser chamado de lendário e um dos mais reconhecidos da história da humanidade moderna. Ele foi lembrado por pessoas com uma combinação de vermelho escarlate e dourado. Mark III é o primeiro traje que tem uma aparência familiar e reconhecível. Ele também foi mostrado no primeiro filme. No filme Homem de Ferro, Tony Stark tinha apenas três armaduras. Mas no filme Homem de Ferro II, que foi lançado em 2010, apresentou o novo traje, o Mark IV, que substituiu a fantasia Mark III, danificada durante a batalha com o antagonista do primeiro filme. O novo traje modernizado Mark V foi apresentado mais perto do final do filme Homem de Ferro II, durante a batalha com Vanko, no circuito de Monte Carlo. Este é o primeiro figurino especializado destinado à portabilidade, o que à primeira vista parece ser uma armadura original, no final acaba sendo um traje projetado de forma compacta. Caralho, muito pica, né, mano? As transições, velho? O sexto traje do Homem de Ferro foi exibido no filme Os Vingadores, lançado em 2010. Mas, diferente do design original, Mark VI é o único traje clássico com um triângulo no peito. Ele foi equipado com um reator de Ark, que foi capaz de gerar uma maior quantidade de energia. A primeira vez que a sétima fantasia do Homem de Ferro foi mostrada nos Vingadores, ela também apareceu no filme Homem de Ferro III. Cada nova roupa de Tony é mais legal que a anterior, e portanto Mark VII se tornou o primeiro traje capaz de se desdobrar e montar automaticamente. Ele tinha um sistema aprimorado de voo e armas. Além de criar as armaduras principais, Tony Stark também estava envolvido no desenvolvimento de trajes de drones, que finalmente ficaram reconhecidos como Legião de Ferro. No total, foram incluídas 34 armaduras, cada uma com seu próprio nome de código específico, bem como seu propósito. Como planejado por Tony, um grupo de drones deveria proteger os civis, enquanto os Vingadores estavam lutando em batalhas perigosas em áreas densamente povoadas. Eles eram controlados remotamente e eram capazes de apoiar o Homem de Ferro nos momentos em que era necessário. Parte das roupas da Legião de Ferro foi mostrada pela primeira vez no filme Homem de Ferro III. Tony convocou as armaduras para a batalha final de Norco, que foram gerenciadas por Jervis. Alguns dos trajes, Stark nem chegou a tentar experimentar durante a batalha. O traje mais notável da Legião de Ferro é o Mark 38, cujo codinome se chama Igor. Ao contrário dos outros, o figurino foi especializado em levantar objetos pesados. A fantasia que os cineastas mostram em Tony no filme Homem de Ferro III, lançado em 2013, já é a fantasia de número 42 dos trajes consecutivos. Ele também pode ser visto no filme Homem-Aranha de Volta ao Lar. Sua principal característica é a reação aos impulsos, onde um chip especial foi introduzido na mão esquerda de Tony. A ação poderia ser invocada a qualquer momento com o movimento de uma mão e ainda vestida em qualquer pessoa a pedido do Tony. É exatamente o Mark 42 que foi usado por Stark no início do filme para proteger Pepper. No final do filme, ele aprisiona... Tanto comentário útil e ele lê o único comentário errado. Ou seja, o único comentário que eu li, você ainda falou merda. O principal antagonista com a armadura, com a finalidade de explodi-la. O próximo traje, ainda mais avançado do que o anterior, é mostrado por Tony Stark no filme Os Vingadores, Era de Ultron. Ele substituiu o traje Mark 42, que foi destruído no filme Homem de Ferro III. O filme mostra novos recursos da fantasia, como por exemplo, modo de proteção, scanner infravermelho e muito mais. O 43º traje do Homem de Ferro se tornou a base da armadura Mark 44, que recebeu o codinome de Hulk Buster. Ele também foi destaque em Os Vingadores, Era de Ultron. Este traje enorme foi criado no caso de Bruce Banner perder o controle de seu alter ego e virar Hulk. Mark 44 é um módulo que é usado em cima do traje padrão do Homem de Ferro. O 45º traje do Homem de Ferro foi mostrado rapidamente e Tony Stark usou isto no filme Os Vingadores, Era de Ultron, durante a batalha por Sokovia. Foi decidido usá-lo, já que Mark 44 ficou muito danificado durante batalhas passadas. Como você já deve ter notado, Tony Stark teve que trocar de armadura com frequência, pois elas foram se quebrando e danificando durante inúmeras lutas contra os adversários. O novo traje Mark 46 foi destaque no filme Capitão América Guerra Civil. O 46º figurino do Homem de Ferro foi danificado durante a batalha na base de Hydra e, portanto, Mark 47 veio substituí-lo. Tony Stark aparece nele no filme Homem-Aranha de Volta ao Lar Durante o resgate de Peter e outras pessoas na balsa de Staten Island. A armadura de codinome Hulkbuster 2.0 nunca foi útil para o propósito pretendido. Tony a criou para substituir a primeira versão, nesse caso, para conter o Hulk. No entanto, no filme Vingadores Guerra Infinita, Bruce Banner a usa na guerra contra Thanos. O traje mais recente exibido nos filmes do universo... Os caras nerfou o Bruce Banner, 100%. O verso Marvel é um comemorativo. Aí, aí, Elite. Aí, Elite. É essa aí que tá ali atrás. Os fãs comparam a armadura ao traje Bleeding Edge, que foi apresentado nos quadrinhos. É o mais avançado e modernizado de todos, que se conserta instantaneamente, cura as feridas do proprietário, tem uma velocidade incrível e é capaz de suportar cargas enormes. Tony a usa para lutar contra Thanos, no filme Vingadores Guerra Infinita. E como um bônus, também mostraremos a fantasia de Peter Parker. Ela também foi criada por Tony Stark, e é por isso que tem relação com os trajes do Homem de Ferro. É também mostrada no filme Vingadores Guerra Infinita. Tony comanda executar o ponto 17A, após o qual o corpo do Homem-Aranha em um traje é coberto por uma armadura de ferro. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do... Caralho, o vídeo nem pra falar. Valeu aí por ter assistido. Tamo junto. O cara me chama de preguiçoso no final do vídeo ainda, mano. É mole? 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 Obrigado.